Gente, nós estamos no setembro amarelo, né? É o mês de prevenção ao suicídio, à depressão. Durante esse mês, a gente tem realizado várias entrevistas abordando esse assunto, a importância da prevenção, a importância de se discutir esse tema diante de tantos casos que têm sido registrados. Nesta semana, inclusive, nós conversamos aqui com uma psicóloga que ela destacava a importância também da religião, da fé, pra ajudar as pessoas aí nesse tratamento da depressão, pra ajudar as pessoas a evitarem a cometer o suicídio. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Jefferson Rancan, da Segunda Igreja Batista, aqui em Três Lagos, é o nosso entrevistado do dia, pra gente falar um pouquinho da importância da fé, da religião. Jefferson, bom dia, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Ana. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês. Jefferson, qual que é a importância da fé, da religião, independente da sua religião, pra evitar esses casos de depressão, de suicídio, que a gente tem visto com tanta frequência? Bom, eu queria primeiro, assim, fazer algumas colocações pra gente entender, né? Aquilo que você falou é bem importante. Atualmente, no Brasil, nós temos em torno de 46 mil religiões diferentes. Então, até pra gente tratar a respeito disso no ambiente religioso, seria até algo, né? Não seria muito certo, porque nós pesaríamos ou pra uma religião ou outra. Ok. No ambiente religioso, a igreja em si, tratando da questão igreja, ela tem as portas abertas pra receber toda e qualquer pessoa que tem essa disponibilidade, mas é importante nós frisarmos que a religião, hoje, no meio dessas 46 mil religiões conhecidas no Brasil, não estou falando mundialmente, ela deveria resolver o problema das pessoas. Que problema? Veja bem, a palavra religião, ela vem de uma palavra do latim que significa religios, ou seja, religar a pessoa de extrema necessidade, problemas ou dificuldades a um ser maior, esse ser maior é Deus. O que é que tem acontecido? Nós vemos, então, que durante o andar dos anos e dos tempos que nós temos passado, a religião, ela tem, podemos dizer, eu posso dizer isso aqui com autoridade dentro do ambiente que eu vivo, que ela tem falhado nesse aspecto. Ela tem falhado por quê? Porque estão focando mais o ambiente religioso do que a palavra de Deus que nos traz a resposta pra essa problemática. Então, nós precisamos entender, a pessoa religiosa, ela não tem uma solução de problemas porque a religião mostra o que ela faz. O cristão que vive o conceito bíblico na vida dele, aquele que é cristão, ele mostra quem ele é por meio de um aprendizado bíblico, ok? E se eu posso, eu tenho a liberdade de falar pra você aqui, né? A Bíblia fala a respeito desse contexto de suicídio. Nós temos isso, né? Lá no livro de Mateus 27, verso 5, conta a história de Judas. Você conhece ou já ouviu falar alguma vez um relato de Judas? Judas quem era? Era um discípulo que andou por pelo menos três anos ao lado de Jesus. Ele andou com Jesus, ele viu Jesus ensinar, pregar, curar, ressuscitar pessoas, ensinar. Mas o final da história de Judas, lá nesse capítulo 27 de Mateus, verso 5, diz que ele saiu da proximidade de Jesus porque ele o havia traído e foi e se enforcou. Então, quer dizer, ele praticou o suicídio. Ok. Aí vem o que eu estou falando. Judas, ele andou com Jesus, mas ele viveu simplesmente uma religiosidade. Ele não permitiu que Jesus vivesse aquilo que era necessário na vida dele. Então, a religiosidade mostrou quem ele era. E o resultado foi o quê? Ele ainda teve a prática e foi ao suicídio. Se ele permitisse, como os demais discípulos, que Jesus transformasse, mudasse a vida dele, ele mostraria quem ele seria dentro dessa religião por meio dessa transformação. Não sei se está dando para entender, estou sendo objetivo. Essa questão que o Brasil começou a ter essa prática do setembro amarelo, teve início lá no ano de 2015. E você sabe a história, né? Que foi um jovem de nome Mike que se suicidou em 1994, lá nos Estados Unidos. No dia do velório, a família então pegou fitinhas amarelas e começou a distribuir, em alusão a um carro que ele havia reformado, um Ford Mustang, em 1968. E dali em diante começou essa preocupação porque havia um índice crescente de pessoas que se suicidavam. Quando você olha os índices mundialmente, para nós termos aí uma visão, o Brasil é o único país que está numa crescente de suicídios. O último índice que você pode buscar em 2022, relata que jovens de 15 a 19 anos, em 2022, deu uma numeração de 16.262 suicídios nessa área, de 15 a 19 anos. Então isso aqui para introduzir, para você entender um pouquinho. Foi o que? Falta de religião? Não, não foi falta de religião. Foi falta de viver um cristianismo baseado na palavra de Deus. Por isso que eu coloquei para você o exemplo de Judas. Andou, praticou, viveu uma religiosidade, mas não permitiu que o processo, a vida de Cristo, pudesse transformar a continuidade de vida dele. E a Bíblia, ela fala em Filipenses 4.8 que tudo aquilo que é bom, é útil, é agradável, é necessário para a nossa mente, é nessas coisas que nós devemos pensar. Então Judas, ele não aproveitou esse momento para ter essa transformação. Ok. Hoje, no ambiente religioso, como igreja, então, nós procuramos alcançar essas pessoas, trazê-las para um convívio onde elas aprendem relacionado à palavra de Deus. Inclusive, nós temos um trabalho em uma região carente da cidade aqui, onde nós atraímos adolescentes, jovens, famílias de extrema necessidade. E nós temos apresentado para eles, não a placa da nossa igreja, nós não apresentamos a igreja, mas nós apresentamos um conceito bíblico, que é Jesus Cristo que pode mudar a vida deles. Vocês têm conseguido resultado nisso, nesse trabalho que vocês têm feito? O que vocês têm feito para reverter essa realidade que o senhor colocou? Então, nós temos apresentado um andar pela fé. A Bíblia diz, em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos com certeza, né? Em Hebreus, ele ainda diz assim, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, a solução que nós visibilizamos como igreja, dentro desse contexto religioso, não é em si a igreja local, as paredes onde nós nos reunimos, mas é a fé da pessoa focado em alguém maior, que no caso é Deus, e é bem colocado o que você disse no início, não é a religião, porque somos muitas religiões e cada um tem a sua direção, vivemos num país laico, um país extremamente aberto, a cultura religiosa, né? Tem se tornado uma cultura, mas sim o campo de visão e onde nós estamos focando a nossa fé. Hoje está faltando fé para as pessoas, falta fé? Tem faltado muita fé. As pessoas, elas nem compreendem. Um filósofo contemporâneo nosso, ele disse o seguinte, que a fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Ou seja, quando eu creio, eu creio e eu vivo pela fé, independentemente das coisas que me envolvem, dificuldades, alegrias, lutas ou aquilo que passa. Ainda no livro de Hebreus, ele diz no capítulo 12, que quando nós temos fé, nós temos uma caminhada olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, se eu tiro esse ambiente da minha religiosidade, a religiosidade mostra o que eu faço, e você vê que Judas praticava a religiosidade e se suicidou. Mas eu coloco a minha fé em uma pessoa, em alguém, que é Cristo Jesus, e eu caminho olhando diretamente para ele, aí eu vou mostrar quem eu sou em Cristo. E a minha mente, como eu citei em Filipenses, ela é ocupada por coisas boas. E a psicóloga, eu assisti a entrevista dela, né? Correto, a mente das pessoas, nesse frenesi diário que nós vivemos, tem levado as pessoas a viverem uma vida totalmente fora da religiosidade. Então, a religiosidade deveria focar a fé das pessoas. Como as pessoas andam sem fé, elas não possuem um alvo. Se não tem um alvo, esse alvo específico, aí volto a afirmar o que você falou que está correto. Não estou aqui para defender uma placa de igreja, nós seríamos desiguais, né? E incorretos. Mas é em uma pessoa. Exatamente. E esse é o nosso intuito mesmo aqui, né? Hoje nós convidamos o pastor, outro dia pode vir o padre, qualquer outra pessoa de outra religião, mas é mais nesse sentido mesmo, né? De mostrar a importância da fé, conforme os psicólogos, psiquiatras têm dito, gente. Para evitar esses casos de suicídio, de depressão, a gente tem visto mesmo aí nesse levantamento, quantos jovens, e o porquê, o que falta para os jovens? O senhor que está ali na igreja, enfim, está nesse projeto social, anda pelas ruas, conversa com as pessoas, muitas pessoas, certamente muitos pais devem te procurar para pedir ajuda. O que está faltando para esses jovens hoje? Para eles buscarem essa fé, para ter essa fé? Nós precisamos aprender a fazer visibilizar a nossa fé para essas pessoas. Nós temos um processo dentro do contexto religioso da igreja, quando nós iniciamos o culto, né? A gente sempre tem um momento que a gente fala assim, agora você deixa o seu lugar, vá a cinco, seis, o máximo de pessoas que você pode, e dê um abraço nelas. E digo o quanto é importante para você que ela esteja aqui. Lá no livro de Marcos, nove, verso dois, conta a história de um paralítico, que ele sabia que Jesus estava na cidade e precisava ser curado. Mas ele era paralítico, ele não tinha como chegar. E aí, respondendo a sua pergunta, ele precisava de pessoas para levá-lo e apresentá-lo diante de Cristo, que é a cura que ele precisava. Então, o que a gente aprende naquele texto? Ele conseguiu quatro homens. A fé dele, ela foi compartilhada. E aqueles homens, eles perceberam o tamanho da fé dele, de que eles entenderam, se nós carregarmos ele diante desse rabino, que era Jesus, desse homem, né? Desse Deus encarnado, ele vai ser curado. E para levar ele até lá, eles tinham que crer na mesma fé dele. O texto diz que levaram ele até lá, fizeram um buraco no telhado, baixaram, e ele foi curado. Então, nós precisamos visibilizar, então volto, vou enfatizar, não a nossa religiosidade, mas o foco da nossa fé, que é Cristo. É isso que nós temos mostrado para essas pessoas, né? Porque elas sempre falam, pastor, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu participo, isso não resolve o seu problema. Isso não resolve. Isso são práticas saudáveis, para quem conhece, dentro de um ritual religioso, mas isso não resolve o nosso problema interior, que é essa ligação íntima para com uma pessoa, que é Deus. E ali a nossa fé começa a nos fortalecer. Bom, e falando um pouquinho desse trabalho que vocês têm realizado, pastor, como que funciona? A igreja de vocês está localizada onde? Qual que é o horário de funcionamento? A nossa igreja, ela está aqui na rua Engenheiro Viro Mário Mancini, dezenove e quatro nove, que é a Vila Nova, não é? Nós nos reunimos de quarta-feira às dezenove e trinta, nós temos um culto de oração e encorajamento, que já disse que é para fortalecer a nossa fé. Aos sábados, nós temos programações variadas, enquanto de casais, de jovens, servimos à sociedade, temos esse trabalho nessa área carente da cidade. Domingo pela manhã, nós temos um estudo bíblico, das oito e meia às dez e meia da manhã, e à noite, no domingo, às dezenove horas, o nosso culto. Então, a igreja é de porta aberta para receber toda e qualquer pessoa que queira estar lá conosco. E esse projeto social, por exemplo, que vocês desenvolvem, quais são os principais problemas que vocês analisam, que a sociedade tem enfrentado? Drogas, está sempre em evidência, abandono dos pais aos filhos, problemas conjugais, separação, necessidades das mais básicas, alimentação, roupa, moradia, estudo. E tem sido bacana que a gente está quase um ano trabalhando com esse grupo e eles, agora, eles têm pedido para que tenha mais, assim, cotidianamente esse encontro. Então, nós fazemos a cada quinze dias. E aí, uma van vai buscar, traz esse grupo, vão alguns carros, trazem em uma chacra e ali nós fazemos esse trabalho. Então, as necessidades são diversas. Nesse momento, antes que o pastor de jovens, o pastor Alexandre, ele apresenta um estudo para eles, nós dividimos as mulheres com as jovens, né, e com as outras mulheres que vêm, e os homens com os garotos, os jovens, e nós temos um tempo para abraçar, conversar, eles expõem a necessidade, nós oramos com eles. Mostramos a importância de ter um relacionamento direto com Jesus Cristo. O senhor falou aí de alguns problemas, né, com os vícios, drogas, alguns com o álcool, enfim, problemas estrutural, familiar. Isso o senhor pode, o senhor acha que pode levar a fatores como a depressão, como o suicídio, esses problemas sociais? Sim, sim, já tivemos lá, é, é, na participação, assim, quando eles falaram de pensamentos suicidas. Isso leva, né, a depressão, essa falta de convívio, a, a tristeza, a falta de envolvimento com a família, famílias destruídas, né, destruídas. Eu, eu tô aqui em Três Lagoas há três anos, eu vou completar e também pesquisando, Três Lagoas é uma das cidades no país com maior índice, né, de questões familiares, né, feminicídio e todas essas questões. Então, a sociedade, ela está arrebentada, né, se eu posso falar essa palavra, não é por falta de religião, porque nós temos quarenta e seis mil religiões. Muitas igrejas, muitos templos, né? Então, cada um faz da maneira que quer, mas a Bíblia continua sendo a mesma, a solução é a mesma, né? Malmé disse, eu tô procurando a verdade, não encontrei. Buda disse, eu ainda não encontrei a verdade. A Bíblia fala que Jesus respondeu eles, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, a grande dificuldade não é o conceito religioso que nós vivemos hoje, ainda que existem algumas religiões que estão totalmente fora de um padrão, mas isso é outro assunto. Mas é a questão de que não é focado a solução. E a solução, se você perguntar, né, pro padre aqui, o que vem, ele, já conversei com ele pessoalmente, a solução é Cristo Jesus. Não é uma religião, não é. A religião, ela deveria resolver esse problema social. Só que quanto mais religiões aparecem, já percebeu que o índice nacional e na cidade de criminalidade, drogados, né, prostituição, roubo, garotas, grávidas, aumenta ou diminui, aumenta. Então a religião não tem desempenhado o papel que deveria, porque falta de conhecimento relacionado à palavra de Deus. E a palavra de Deus é um item comum no meio da sociedade e âmbito global, âmbito mundial. Exatamente, é por isso que a gente fala também da importância da família, né, de conversar com, principalmente com os filhos, que são mais jovens, os pais têm que ficarem muito atentos aos seus filhos. É o que a psicóloga diz hoje, as pessoas ficam muito tempo ao celular, não tem mais aquele convívio familiar. E isso é muito importante, né, a família estruturada. Nós temos dois filhos, né, o Natan e a Isabelle. E cada fase é cada fase, né. E eu lembro eles falando pra nós, assim, em determinados momentos de conflitos, né, da adolescência e jovem ali. Ah, mas todo mundo, todo mundo faz. Todo mundo vai. E eu e a mãe deles, a Débora, falando assim, vocês não são todo mundo. Ah, mas o pai deles deixa. É o pai deles. Vocês são nossos filhos. Nós oramos pedindo filhos que honrassem a Deus e honrassem os pais, ok? E vocês, a nossa palavra pro Natan e a Isabelle sempre foi, vocês nasceram pra dar certo. Então você tem que repetir isso. Eu nasci pra dar certo. Eu vou dar certo. Por quê? Porque esse é um conceito bíblico. Você não é a maioria. A maioria faz, você não vai fazer. Ok? Essa é a diferença familiar. Agora, volta em tudo aquilo que você falou. Hoje as pessoas não, né? Na igreja eu escuto muitas famílias. Ah, pastor, o meu filho é uma peça. O meu filho é uma... Começa a rotular. Não é? Então, há uma maldade, há uma ação em torno disso, uma mente mundana, uma mente espiritual no setor, assim, do mal, em que vai envolver esse ambiente familiar. Vai causar esse transtorno. Nós somos transmissores ou de bênção pra nossa família ou de maldição. Nós temos que escolher o que nós queremos transmitir aos nossos filhos. Então nós sempre ensinamos os nossos filhos dessa maneira. Aí eles vão, vocês não vão. Porque vocês têm pais, vocês não são a maioria. E nós criamos vocês pra serem diferentes. E a diferença é Jesus na vida deles. E falta muito isso, né? Infelizmente a gente vê os pais perdendo controle sobre os seus filhos, né? E é lamentável tudo isso, justamente por conta da falta de conhecimento da palavra, da fé mesmo. Independente da sua religião, viu gente? Ficou bem claro aqui. Exatamente, correto. O que nós estamos querendo é mostrar a importância da fé. De se buscar Deus, né? De ter um convívio familiar melhor. Até pra evitar esses casos que a gente tem visto aí tantas famílias sofrendo por conta de vícios do álcool, da droga, desestrutura familiar. É importante os pais conversarem com seus filhos, voltar a ter esse convívio familiar. Pra gente ver se consegue reduzir um pouquinho desses índices tão negativos que a gente tem visto em relação à depressão, suicídio, né, pastor? Exatamente, exatamente. E eu quero agradecer, pastor, deixar os microfones abertos para as suas considerações finais, para o seu recado final nesse mês aí de setembro amarelo, né? O mês aí de conscientização, que na verdade é o ano todo a gente tem que fazer isso, né? É verdade, é verdade. Eu queria deixar aqui um fato, uma historinha só pra pensar, né? Um senhor, um jovem casado, ele saiu pra comprar um presente pra esposa e passando uma praça ele viu um pintor, né? Ele pintava um tema que você dava. E aí ele foi até esse jovem pintor, ele queria agradar a esposa e deu um tema pra ele. Aí o pintor falou que tema é, ele deu um versículo de Apocalipse. Ele falou, eu esqueço a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí o pintor falou, sai, vai fazer essas coisas, duas horas você volta, tá pronto. Ele saiu, fez as coisas, voltou, o quadro tava pronto, lindo. Ele olhou, tinha um céu pintado, né? Bem arrumado, uma paisagem, tinha um coração meio ao canto e naquele coração havia uma porta meio que aberta. E ele achou lindo. Pegou, pagou, correu, levou embora pra esposa, presenteia a esposa. Chegou lá, a esposa adorou. Mas passou alguns momentinhos, ela falou, querido, achei um defeito no seu presente. Ele falou, impossível. Falou assim, achei. Qual é o defeito? Tá faltando a maçaneta na porta aqui do coração. E ele ficou chateado, falou, nossa, não percebi, correu, voltou lá. Falou pro pintor, o pintor falou, não, me dá o seu tema. Ele disse de novo, esqueçou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, cear com ele e ele comigo. Apocalipse 3.20. Aí o pintor falou, então, querido, quem tá falando é Jesus e ele tá falando pro nosso coração. Ele tá falando que ele está batendo a porta. A porta não tem maçaneta do lado de fora, a porta tem maçaneta do lado de dentro. Porque pra ele entrar, você tem que abrir o seu coração. Então nós precisamos aprender como famílias, como pessoas, que pra que haja essa mudança e esse índice crescente de 16.262 jovens adolescentes que ceifaram a própria vida até 2000, no ano de 2022, pra que isso não cresça, não tenha essa crescente, a gente tem que abrir a porta do nosso coração e deixar não a religiosidade, mas Cristo entrar e mudar a nossa história. Exato. Obrigada, pastor, pela presença, viu? Pela entrevista e pela palavra de fé, de motivação muito importante, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Pela entrevista e pela palavra de fé. Obrigado.